Bom, meninas, eu dei a primeira demão aqui de fundo, vamos começar já, né? Eu dei essa primeira demão aqui de fundo somente com o azul soft e passei o diluente, para diluir bem ele, bem diluidinho. Agora, somente com o azul soft e o azul celeste, eu misturei as duas cores, tá vendo? Eu vou começar a sombrear de fora, aqui ó, para dentro, e vou vir mesclando com o azul soft. Então, tira bem a linha reta e mescla as duas cores, ó, vem mesclando, tá vendo? Você vem matizando ela. Bem mais claro, aonde a gente colocou o azul soft e mais escuro do lado de fora, tá? E você pode passar em tudo. Depois nós vamos mesclar outras cores e ele tem que ficar bem matizado. Tá vendo? Não deixa a linha. Você vê que ele não tá matizando, você vem com o diluente para tecido. Pode passar por cima aqui, ó. Só para dar uma escurecidinha. Agora, com o pincel bem limpinho, você pode vir com esse azul mais escuro. Ó, vamos matizar ele aqui, ó. Vem aqui que ele não está matizando. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver. Isso aí, menina, a gente vai vir fazendo nele todo. Dilui bem, tá? Com o diluente para tecido, essa tinta. Para ela não ficar grossa e ela secar rápido também, né? Primeiro eu fiz, eu demarquei todos os meus componentes, tá vendo, ó? Que eu vou pintar. Por que que eu fiz isso? Para eu saber depois. Porque se eu colocar a tinta agora em cima de onde está tudo isso aqui, ele vai ficar uma tinta grosseira. Então, vai ficar legal. Então, ó. Você deposita a tinta e vem matizando ela. Espalha bem a tinta. E vem matizando ela para baixo. Para encontrar com a outra tinta que você colocou aqui. Essas bordinhas onde a gente vai fazer o contorno do vidro, você pode até fazer ali um pouquinho mais escuro. Se ele ficar falhadinho, não tem problema. E não, deposita a tinta lá na ponta. E vem matizando com aquela cor que você colocou aqui embaixo. Depois que a tinta estiver bem diluída, pode colocar sem medo. Cuidado com esse meio aqui que está a plantinha aqui. Então, você não vai passar essa tinta aqui, né? Vai volta do vidro. E só um pedaço aqui dentro do vidro, ó. Tá vendo? Aqui dentro, tudo bem. Espalha, tinta, matiza. Faz um pouquinho de pressão no pincel. Se você quiser, nessa primeira parte, a gente pode deixar alguns pontos de luz também. Mais para cá, ó. Bem aqui no meio. Agora, a gente volta com o azul. Cuidado para não deixar passar muito em cima. da sua suculenta, né? Tem uma bem aqui. Então, só cuidado. Para não passar muito em cima, que se não, depois você vai ter dificuldade para cobrir, né? Vai ficar parecendo a outra cor. Então, a primeira sombra já foi. Essa foi a primeira sombra. Agora, então, a gente misturou. Primeiro, eu dei uma base mais clara com o azul soft. Depois, eu misturei o azul celeste com o azul soft. E agora, eu vou dar a segunda sombra. A segunda sombra vai ser com o azul cerúleo. Você vai lá, tira bem o excesso. E vem, começa aqui do canto, ó. E vem matizando para dentro. O azul cerúleo é uma cor mais forte, então, cuidado com ela, tá? Tá? E aí, é o mesmo processo. Vem matizando a tinta. Vocês reparem que eu coloquei uma fita crepe aqui para limitar a minha área, né? Não fiquem com medo. Pode vir aqui com vontade. Não fiquem com medo. E agora, eu vou esclarecer só mais um pouquinho com o azul cubalto. só que já com o azul cubalto, a gente vai colocar só que mais aqui em cima. quando você colocar, você puxa para fazer como se fossem uns veios. está dando para ver? Você preenche bem, e aí, você deposita e vem puxando, ó. e aí, você vai ficar com um azul cubalto. E aí, você vai ficar com o azul. E aí, você vai ficar com o azul. Coloca bem lá na pontinha, uma área menor, e você pode puxar um pouquinho pra frente, sem fazer pressão. E o nosso fundo está pronto. Agora nós vamos trabalhar a primeira, o primeiro cartão, vamos falar assim. Vamos trabalhar agora o nosso primeiro cactus. Então eu vou usar o verde abacate e vou vir preenchendo. Se você quiser colocar diluente, você coloca, mas como são áreas pequenas, então eu não acho necessário, mas se você quiser colocar, você pode colocar. Ok? Eu vou tirar o meu extenso e vou juntar essas partes aqui. Se preferir, você pega um pincelzinho chato e junta todas essas partes aqui. Estou aqui em cima. Ó. Então, estou esse daqui. Vem aqui também, ó. Junta tudo. Vou voltar o meu extenso no lugar e agora nós vamos pegar um verde mais escuro, pra começar a sombrear ele. Então, eu vou vir agora com o verde pincel. Tira bem o excesso do pincel. Ok? Nós vamos começar agora a escurecer, deixando o meio, tá gente? Ó, você vai deixar uma luz pequena no meio. Esse pincel contou, tá muito grande, deixa eu pegar um menor. Então, ó, a gente vai fazer a sombra, mas a gente vai deixar o meio. Se bem, você vai deixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a mesma coisa. Você vai levantar o extenso, vai pegar o pincelzinho chato e vai vir aqui, ó. Juntando todas as partes. Para a gente tirar essas marcas do extenso, né? Fumaça ele, pra ele não ficar marcado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, gente, eu vou pegar um verde bem clarinho, pode ser uma erva doce ou um verde musgo claro. Os dois é muito parecido, né? Eu vou pegar o erva doce. Quase, estão tão parecidos que são quase a mesma cor. Então, eu vou pegar o erva doce, porque agora eu vou com o pincelzinho sujo ainda, ó. A gente vai vir só aqui, ó, nessa parte de cima, ó. Dá uma contornada, só pra separar. Então, você marca primeiro, ou vem com bem pouquinha tinta, depois você espalha. Só pra dar um pouco mais de volume pra ele, pra ele vir pra frente. Tá? Pra separar um cacto do outro. Coisinha de nada, ó. Bem pouquinha tinta, e só na divisão. Não precisa fazer o resto da pintura. Só aqui nessas divisões, ó. Só pra destacar ele e trazer ele pra frente. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Acho que agora dá pra ver. Tá vendo, ó? Só bem aqui onde tá as divisões, você vem com o verde, com erva doce, e divide. Não precisa ser demais. A gente ainda vai escurecer, então... Bem pouca. Sumaça bem, coloca bem pouco. Só pra ele dividir um pouquinho, só. E agora, com o verde pântano, a gente vai escurecer um pouco mais. Agora, a gente vai ver com a sombra. Ó. Bem em cima nas divisões. Bem em cima, ó. Pra ele separar bem e destacar bem. Ju? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau. Espumaça, para ele não ficar marcado. Quando secar, você dá uma olhadinha se precisa de novo. Se a gente tirar bem as marcas do extenso, ele nem parece que foi extenso, né? Tá vendo? Conforme ele vai secando, ele vai sumindo. Tchau, tchau. Vou lavar o meu pincel, porque ele tá com verde muito escuro. Vou pegar o erva-doce e agora a gente vai fazer uma luz. Aqui no meio, ó. Esfumaça bem. E isso tudo a gente tem que vir fazendo enquanto a tinta tá molhada. E aí E aí E aí E aí E aí Mais no meio, né? A gente vai esfumaçar, mas é mais no meio. E aí E aí E aí Conforme ele vai secando, que ele vai sumindo E aí Iluminando mais Aqui no meio Pra ele pegar a cor Por causa das cores escuras Nós vamos encaixar o extenso aqui de novo E aí E essas florzinhas que estão em cima Que é a pontinha do cactus E pode preencher ele com erva-doce Ou com branco Tanto faz, é só pra ele Aparecer depois Certo? Então a nossa primeira camada a gente já fez. Agora vamos fazer essa outra plantinha Deixa eu guardar aqui Que se não começa a jogar tinta Agora vamos fazer aqui a outra florzinha, né? Então nós vamos começar O meio O meio Você vai vir pintando com erva-doce Mais o meio Não as pontas Mas o meio da flor Certo? E agora Eu vou vir com O rosa antigo Com o rosa antigo A gente vai fazer as pontas Ó Dá uma Esfumaçada pra baixo Com o rosa antigo Com o rosa antigo Ok? Aí Aí eu vou acrescentar Mais algumas aqui, ó Só pra dar um pouco mais de volume Pra ele Tá vendo? Deixa eu ver Só acrescentei uma ali É É Só mais uma aqui Só pra dar um pouquinho mais de volume Aí agora eu vou vir com o vinho E a gente vai juntar Todas essas partes agora, ó Com o vinho Com o vinho, tá vendo? Tá vendo? Só vai juntar Pra elas não ficar Soltas Espalhadas Vários Vários Várias A Amém. Amém. Agora eu vou colocar só um pouquinho de branco no meu pincel. Aproveitar esse pincelzinho, né, que já tá sujo e vou contornar aqui, ó. Se achar melhor pra você contornar, você posiciona o estêncil de volta. E você vem marcando elas com o próprio estêncil. Só que aí a gente vai tomar cuidado agora, porque a gente vai dividir as folhas. Se você usar o estêncil, você vai dividir. Então, você vai tomar cuidado pra não pegar a outra parte pra ele ficar chapado. Só pra gente tirar essas marcas aqui, ó. E depois que ele secar completamente... Aí você faz uma luz aqui, ó. Bem no meio. Mas deixa ele secar completamente. Que agora não adianta a gente fazer, né? E aí você vem. E com o sépia, a gente vai dar um pouquinho de cor aqui pra esse... Pra esse cabinho... Não precisa fazer muito certinho. E você sobe... Também pra escurecer um pouquinho a base. Vamos pintar aqui agora, aqui embaixo. Agora, meninas, eu quero dar aqui uma cor bagunçada mesmo. Ok? Então, eu vou pegar esse meu pincel que tá sujo. Com o rosa antigo, que a gente usou ali pra... Pra esse... Pra essa suculenta, né? E vou pegar aqui um pouco do Siena Natural. Ó. E eu vou passar aqui. Não tem problema, que o pincel tá sujo. Não tem problema. Pra ficar essa cor bagunçada mesmo. Meio vermelho, meio marrom. Vou tirar, levantar o meu distenso, ó. Pra já preencher aqui. Pra não ficar falhado. Certo? Vou voltar o estêncio no lugar. E agora, eu vou vir com o marrom. O marrom, a gente vai vir matizando, mesclando as duas cores. Cuidado com essa parte aqui. Você vai vir matizando. Cuidado com essa parte de baixo. E venho aí, matizando as cores. Cuidado pra não passar aqui em cima da... Onde vai ser o vidro, né? Que é o brilho. Viu... 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 Eu tô retocando Por conta da cor que está embaixo Aí agora eu vou tirar o extenso novamente E a gente vai preencher Aqui não é pra ficar sem tinta E aí você vem matizando Eu vou colocar o extenso novamente Vou colocar o extenso novamente Vou vir com terra queimada E vou escurecer um pouco mais Agora é com o terra queimado Não tem importância Se você fizer ele meio manchadinho Porque é terra, né? Então não tem tanto problema assim E agora eu vou vir com o sépia Mais uma sombra Com o sépia Nessa outra sombra Você pode fazer ele mais aleatório Pode dar umas manchadinhas aqui, ó Tá vendo? Não precisa com o sépia agora ser muito certinho, não Mas pode fazer ele mais Bagunçadinho um pouco, né? E vou pegar um pincelzinho chato Pra gente vir, ó Fazendo uma divisão bem aqui Esfumar só pra baixo Ok E a gente vai escurecer um pouco aqui, ó Bem aonde tá o cartas Vai vir Com esse mesmo verde Também Dar um pouco de profundidade Aqui perto das plantinhas Onde tá o risco, ó Vai seguir o risco E pode dar um pouco de profundidade Aqui na volta toda, ó Só um pouco Não precisa Encher muito de tinta, não Só um pouco de profundidade, ó Só aqui próximo Onde vai ser, ó O brilho do vidro Tá deixando ele bem mescladinho E o estente, ele tem aqui umas pedrinhas Vou acrescentar aqui o preto também Esse preto, ele vai bem aqui, ó Bem embaixo Do cactus Bem no pezinho dele aqui Ó E esse estenso, ele tem Umas pedrinhas Essas pedrinhas a gente pode posicionar elas aqui, ó Logo na frente do cactus Tá vendo? Vem com o branco Vamos fazer o seguinte Pra gente colocar essa Essa pedrinha no lugar certo Eu vou dar uma primeira demão aqui, ó Só marcar E leve Só pra eu saber Onde é que está E Opa Tem um ali que não era pra eu passar por cima A gente já arruma Aqui você pode passar por cima O cactus Tá pro lado de fora do vidro Então você vai tomar um cuidado Pra não passar por cima Do cactus Que tá por fora Igual eu fiz a arte aqui Mas a gente arruma Vou jogar o diluente aqui, ó Opa Foi demais Apertei com força Só você colocar um pouquinho de diluente Não é igual eu pus aqui, tá, gente E aí você Matiza e você arruma Tira essa marca aqui Que ficou Eu marquei aqui agora com o branco Só pra eu saber A posição aqui das Do vidro, né Pra eu poder continuar Então eu marquei Dei a primeira marcadinha com o branco Só pra eu saber onde é que tá Aí sim Agora eu vou poder Colocar as pedrinhas Então ele tem as pedrinhas no stencil E a gente vai encaixar aqui Ele bem na frente aqui Vou encaixar essas pedrinhas aqui, ó Aqui ele tem também Umas outras florzinhas Umas outras florzinhas A gente também vai marcar Eu vou vir agora com o cinza Chumbo E vou colocar um pouco desse cinza Aqui em cima Cima delas Depois que a gente já sabe A gente já sabe, né Onde é que tá As pedras As pedras A gente vem aqui A mão livre Com o branco Tá E aí ele tem aqui também Nesse stencil As outras florzinhas Mas na verdade Confesso que eu não sei o que que é Mas Vamos fazer aqui Tá vendo que a gente fez a divisão Aqui da terra Então você vai colocar ela Bem aqui, ó A gente pode colocar algumas aqui Deixa eu ver assim É melhor Aqui assim, né Vem com o branco Pra você poder pintar depois Porque senão não vai aparecer Vai aparecer a cor que você quer, né Então, ó Vem com o branco Pinta por cima aqui Esse branco É pra ele poder marcar, ó Tá vendo? Senão depois Quando eu vier com outra cor Não vai aparecer a outra cor A gente pode colocar uma ali E uma aqui Colocar uma aqui também No cantinho Não, deixa só essa mesmo A gente espera secar, né Pra poder vir com a outra cor E agora sim Agora a gente pode Terminar de fazer o vidro Sem medo de ser feliz agora Se você quiser Você pode vir com Batidinhas Ou você espera secar Da outra demão Aqui você pode passar por cima Porque Porque ele é por cima mesmo Né, essa parte Tô pegando um pincelzinho Chato Pra fazer aqui embaixo Ó Porque é mais delicadinho, né Então eu tô vindo Com um pincelzinho chato Pra poder fazer aqui Toda essa parte aqui E aí Agora tem que esperar secar bem, né? Para aparecer um pouco mais. E a gente vai fazer aqui agora, ó, com esse pincelzinho que está sujo de branco, ó. A gente vai fazer uma luz aqui nessa terra também. Ó. Marca depois de esfumar. Marca depois de esfumar. Marca depois, gente, voltando lá com o nosso sépia, né? Você pode vir fazendo, escurecendo aqui, ó, uma sombrinha. Vem puxando, ó, de leve para baixo. Aqui também. E aqui também. Aí ele tem aqui agora também um brilho. O extensio, né, ele tem um brilho bem aqui. É esse aqui, ó. Nós vamos encaixar aqui o extensio e vamos fazer ele aqui, ó. Só vim com cuidado. Segura bem firme o extensio, ó. Ele está bem aqui esse brilho, ó. Por que que eu não fiz ele agora? Porque ele vai ter que ser por cima da florzinha que está embaixo. Certo? A gente não fez uma florzinha aqui? Colocamos um branquinho para ele parecer a cor da florzinha? Então, mesma coisa. Agora, eu vou pegar um amarelo cádmio. Vou posicionar aqui novamente, ó. Vou encaixar e vou pintar. Vou encaixar na outra aqui, que eu coloquei. E vou pintar também. Lembra em cima aqui na... Certo? Agora, nós já pintamos com o amarelo, né? Então, eu vou posicionar o meu extensio novamente. Vamos achar aqui. Aqui. Aí. E agora, para ele aparecer... A gente vai vir com o amarelinho canário. Hidrata, né? Bem o seu pincel. A gente vai vir agora com o amarelo canário. E você pode acrescentar também um pouquinho do branco. Então, um pouquinho do amarelo com um pouquinho do branco. Para ele aparecer mais ainda. Então... E bem pouquinho, tá? Porque a região é pequenininha, então não precisa de muito. Então, ó. Fizemos um. Vamos fazer esse outro aqui. Vamos achar ele aqui. E aqui em cima, ó. Nas pontinhas dos cactos... Tem aquelas... Nessas partezinhas aqui, né? Com o amarelo canário puro, ó. A gente... Completa aqui. Ok. E aí? Vamos agora terminar aqui esse vidro. Já secou bem, né? Então, eu vou pegar um pincelzinho bem seco para terminar esse vidro agora. Bem seco mesmo. Que é para ele não borrar de jeito nenhum. Encaixar ele aqui certinho. Aí. Vou pegar um pincelzinho chato. Pode ser um pincelzinho pituar. Tá? Eu vou pegar um pincelzinho chato porque eu acho melhor. E a gente vai vindo aqui, ó. Agora, com cuidado. Sem passar por cima. Porque, ó. O cacto de baixo, ele tá do lado de dentro. O de cima, ele tá por cima. Pro lado de fora. Ele tá saindo pra fora do vidro. Então, você vai ter o cuidado... Pra não passar esse branco por cima do cacto. Nessa parte de cima, né? Os meus pincéis, pessoal... Como eu pinto muito o cabelo... Eles são bem afiadinhos. Eu lixo ele. Eu deixo eles bem fininhos. Mais demorado, mas... Evita que essa tinta pegue aonde não é pra pegar. Gente, se a câmera balançar aí, é meu gato. Ele tá se esfregando no pé do tripé aqui, achando que é minhas pernas. O que eu anoto é isso, né? Com calma, sem pressa. Fiz um trabalhinho bem feito, bem acabadinho. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem aqui também, lembra? Só vim com bastante calma. Agora eu vou tirar o meu estêncil... Pra completar essa partezinha que tá faltando. Aí, gente, eu ainda vou esperar secar mais um pouco. Pra eu vir retocando aqui, ó. E aí, a gente vem a mão livre mesmo. Tá? Vou esperar ele secar bem. Pra ele ficar bem branquinho. Agora tem as pedrinhas aqui, né? Lembra que eu falei que quando secar, a gente ia voltar retocando ela? Só que você não vai retocar nela inteira. Só com o branco... Na parte da frente. Tá vendo? Só com o branco. Com o branco também... A gente pode... Iluminar um pouquinho mais aqui, ó. Agora que já deu uma secada também, a gente vai voltar e vai retocar aqui. Essa suculenta que está aqui. A gente vai voltar aqui. A gente vai vir com o rosa antigo. E a gente vai completar um pouco... Essa pintura que ela deu uma... Uma secada, né? Vamos falar assim. Tira bem... Bem pouquinho a tinta no pincel. Sem excesso de tinta. E aí, a gente vem bem aqui, ó. Dá uma esfumaçada. Porque agora ela secou, né? Ela misturou com o verde que estava embaixo. Mais o vinho que está na sombra. Então, a gente vem aqui, ó. Mal livre mesmo. Precisa nem do extenso. Vem aqui dando os retoques finais. Precisa nem do extenso. Só a tinta. E aqui embaixo, bem abaixo das nossas pedrinhas, ó. A gente vai pegar o preto. Cadê o preto? Cadê o preto? Bem aqui embaixo, aqui, ó. Da pedra. A gente também vai fazer... Dar uma profundidade. Então, bem aqui embaixo dela, ó. Não precisa ser na volta da pedra toda. Só um pedacinho, ó. Como se eu estivesse só contornando ela. E aqui em cima também. Bem abaixo dela, ó. E agora, gente, com o pincelzinho filete... A gente vai fazer aqui nesse... Nesse... Nesse cacto... Cacto... Cacto não tem esses... Cacto não tem esses... Verde kiwi, tá? Tô passando aqui. Tchau. 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 E agora também a gente vai dar um pouco de profundidade... Agora no vidro, né? A gente vai pegar um pincelzinho limpo. Vamos pegar aqui o branco. Agora, gente, tem que ser bem pouquinho a tinta, tá? Tira bem o excesso de tinta do pincel. E a gente vai fazer uma transparência agora, ó. A gente vai fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Aqui. Bem de leve. Pode passar por cima de tudo. A gente tá trabalhando agora a transparência... Do pote. Tchau. 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 Então é isso, gente A primeira parte Já está pronto Agora vamos para O segundo, né O segundo extenso Eu vou pegar um pouquinho do Do erva doce Só para dar uma Iluminada aqui embaixo Prontinho Primeiro vidro está Terminado Vamos lá, né Essa é a parte do projeto Então eu já distribuí os meus elementos O que eu vou utilizar Certo? Eu vou começar por esse aqui Que está atrás Começar por ele que está atrás Para esse aqui que está atrás Eu vou começar a fazer uma cor mais escura Então eu vou começar com o verde abacate Encaixar Vou começar com o verde abacate Se você observar Ele está marcado A suculenta aqui da frente Então nós vamos só tomar cuidado Para não passar por cima dela Para depois não ficar dando muita Diferença de cor Vou levantar o extenso E vou completar Todos os espaços Que ficou em branco Nós vamos juntar agora As partes do extenso Certo? E agora A gente vai começar A escurecer Então eu vou pegar o verde musgo Comecei com o verde abacate Coloquei todo o fundo Agora com o verde musgo A gente vai vir aqui Na parte superior Tira o excesso da tinta Para ela não entrar embaixo Do seu estêncil Então mais na parte superior E você pode esfumaçar Um pouquinho aqui em volta Bem de levinho Quase nem Encosta o pincel Bem de leve E agora com o verde bandeira A gente vai vir Separando Dividindo Essas folhas Então vou pegar Meu verde bandeira E eu vou vir aqui Tá vendo? Bem na divisão Sem fazer pressão No pincel Nessa parte aqui Gente O importante É vocês não Fazerem pressão No pincel No pincel E agora Feito isso Separado As folhinhas Você vai vir Agora com o verde pântano Por cima Agora A gente vai vir Com o verde pântano Numa área menor Né Né Com o verde pântano Com o verde pântano A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar aquele pincelzinho Que tá sujo Com o verde Né Eu prefiro usar Nessa hora O pincel chato Mas você também pode Usar o pituar Que ele também serve A gente vai A gente vai iluminar A gente vai iluminar Essas folhas Separando elas E aqui E aqui que você faz Você não vai vir Até o final Você vai vir Mais nas laterais Ó Contornando Do lado Do lado De dentro Pra ela Marcar bem E separar bem Depois a gente Vem A gente Retoca Com o verde pântano Eu tô fazendo Com o pincelzinho Chato Mas você pode Fazer Com o pituar Tá Tá vendo Eu não chego Até o final O meu estente Ele vai ficar Marcado de novo Então a intenção Aqui É só trazer Essas folhas Aqui pra frente Certo A intenção É trazer elas Pra frente Então Viu a intenção É trazer ela Pra frente Então depois que secar A gente volta Com o verde pântano Retocar Ok Agora vamos fazer Essa daqui Pra essa suculenta Eu vou usar Um tom mais claro Então eu vou usar O verde Quebrinho Vou usar o verde Kiwi Vou levantar Meu estêncil E vou preencher Toda essa área Preencher Já vou vir Com o branco Com esse mesmo pincelzinho Que tá sujo De verde Já vou vir Com o branco E vou fazer A primeira luz Essa primeira luz Vai ser só Aqui no meio Nas pontas Aqui Você não vai Até o final Até em cima Com o apertadinho Pega um pincelzinho Ou melhor Vamos fazer tudo Pra ajudar vocês Pra ficar mais fácil Que aí depois A gente faz Ao contrário Preencher tudo Certo? Dividir ela aqui Pra gente conseguir Localizar Feito isso A gente vai usar Aqui em cima Dela O rosa chá Aí eu vou pegar Um pincelzinho Bem pequenininho Bem pequenininho Eu vou fazer Aqui em cima Só na parte De cima Um pincelzinho Bem pequenininho Vem com o rosa chá Depois que eu passei O rosa chá Agora eu vou vir Com o vermelho E tomate Tira bem O excesso E a gente vai Passando Aqui em cima E esfumaça Essa tinta Aí Agora eu estou Com o vermelho E tomate Vou tirar O meu stencil E vou vir Agora Com o verde pântano De novo Que nós vamos Dividir Essas Vamos dividir Ela Pra não ficar Tão marcadinha Tira o excesso Dá uma Só pra gente Tirar Essa marca Do stencil Então Você vem Bem nas Divisões Aqui Ó Você fica com medo Não Que o verde pântano Depois ele vai Clarear Tira 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 Depois eu vou vir com o preto Bem mais aqui embaixo Com a mão bem leve Pouca tinta, né? Porque agora a gente está trabalhando com o preto A gente tem que tomar cuidado agora Eu quase nem vejo meu preto, ó Tá bem? Vou limpar o meu pincel Ali bem limpinho Vou voltar aqui com o verde que eu ia E vou, ó Dar mais luz aqui embaixo Vou separar mais, tá vendo? Tá dando pra ver Aproximar mais aqui Ó Tô trazendo mais luz Que ele fique marcado E separado E a gente pode vir com o branco Vai iluminar um pouquinho mais, ó Ó Você vem com o branco Vai dar um pouco mais de luz pra ele Certo? Continuar aqui Ele tem essas folhinhas aqui atrás Pra fazer essas folhas Eu vou usar o verde musgo E vou deixar ele secar um pouco Deixar ele secar um pouco Pra gente depois dar um pouco mais de volume Pra gente dar esse volume Bem aqui no meio do cabinho, ó Bem de leve Você dá uma completadinha aqui, ó Pra dar esse volume Eu vou vir com o branco Vocês esperem secar um pouquinho Mas eu já vou fazer aqui A gente vem com o branco Pra ficar no tom mais clarinho E você pode fazer isso aqui, ó Posiciona ele um pouquinho, ó Tô fazendo a primeira aqui em cima Vou abaixar um pouco E, ó Vou intercalar algumas folhas Não todas Só pra dar um pouco mais de De volume pra essas Folhas que estão aqui, tá vendo? Só pra aumentar um pouquinho mais Pra dar mais um Um pouquinho de volume E tem aqui, ó Essa outra plantinha Eu vou encaixar lá Onde que eu coloquei a minha Onde eu posicionei, né Vou vir com o marrom E vou vindo, preenchendo elas Tira o excesso Não esquece de tirar o excesso do pincel Cuidado pra não passar por cima Da folha que você pintou Que já tá embaixo Ótimo Sem tirar o meu extenso Eu já vou vir com o terra queimada Aqui mais embaixo, ó Bem embaixo aqui, ó E agora com um pouco de branco No mesmo pincelzinho Que tá sujinho já Eu vou vir fazendo um lado só Não os dois lados Um lado só Com um pincelzinho Um pincel filete Ou chato mesmo Você só vai completar aqui, ó Eu vou aproveitar que já deu uma secadinha aqui E vou vir com o meu pincelzinho chato E vou iluminar ele um pouco mais Ó Tinta branca Branco puro Ó Lado de dentro, lembra? Pra separar Aonde você colocou a sombra Você não vai passar a tinta, né? Não vai até o final Vamos dizer assim, né? Prontinho Trouxe ele mais pra frente E agora aqui embaixo Até aqui perto da 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 borda do vidro A gente vai passar O siena natural Até quase aqui embaixo Perto do vidro Perto do vidro aqui Siena natural Você vai iluminar um pouquinho Só no meio aqui Ó Com o acre ouro Só no meio E um pouquinho E um pouquinho No branco Bem pouquinho Depois que você passar Fizer isso aqui Que eu te falei Aí a gente vai vir Agora com o sépia Ou o rústico Os dois A gente vai escurecer Um pouquinho Aqui embaixo Se você não tiver o sépia Pode ser o rústico E aqui embaixo Gente, ó Bem de levinho Vem limpando o seu pincel Que tá sujinho Vem só limpando ele E agora com o pincelzinho Filete Você vai pegar o acre ouro Vamos fazer Tipo uma palha Fiozinho, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você não quiser fazer isso aqui, você pode deixar do jeito que tava. Se você não gostou, né? Você pode deixar do jeito que tava. E a gente vem agora com o branco. Vem fazendo uns mais clarinhos por cima, ó. Nada certinho, tudo aleatório. Pronto. Agora vamos posicionar o extenso novamente. E vamos contornar, né? Vamos fazer aqui o... O vrido. Tira lá, bem o excesso do pincel. Pincel bem sequinho. Se você der uma hidratada nele, você tem que tirar bem, mas muito bem, o excesso de tinta, tá? Se você não conseguir segurar, você pode colocar uma fita crepe. E vou preenchendo aí. O que você quer queira... O que você quer queira? E agora, com bastante cuidado, eu vou vir com o pincelzinho chato, contornando bem aqui ó, na lateral. Então, bem aqui na lateral, você vem com o pincelzinho chato. Certo? E agora, vamos dar um pouquinho de transparência, né? Então, ó, com o pincelzinho sujo e branco, tira bem o excesso agora, tá? A gente vai vir fazendo a transparência do vidro. Então, ó, com o pincel sujo e branco, você vem nessa lateral aqui da frente, ó, e aqui no meio um pouco, aqui também, ó. E a gente vai vir aqui. Fazendo a transparência, ó. Aqui embaixo ainda tá molhado, então eu não vou passar aqui. Só mais aqui em cima mesmo. Vamos deixar secado, depois a gente continua. Bom, agora vamos dar uns acabamentos, né, pra ele, pra ele ficar bonitinho. Eu vou usar essa cantoneira aqui da, da Lituarte, eu vou encaixar ela aqui. Deixa eu ver. Aqui mais ou menos. Mais pra cima, pra não ficar muito grande. Vou pegar aqui o azul marinho agora. Deixa eu ver só, o azul marinho vai ficar bom ou se vai ficar muito... Tá bom. E vou vir... Contornando aqui o meu projetinho. Agora, tô vindo agora só com o azul marinho. Tira bem o excesso da tinta, porque o pano agora, ele tá bem seco. Então, você vem também com o pincelzinho bem sequinho. E vem preenchendo. E vem preenchendo. Vamos lá. Vou colocar uma cartoneira aqui, vou colocar um para o lado de cá, dá para ver aí? Vou colocar. Vou colocar um para o lado de cá. Vou colocar um para o lado de cá. Não esquece de tirar o excesso de tinta. Para ele não entrar embaixo do seu espêncio. Legal, né? A gente pode fazer um pedacinho aqui, tá bom? E já vou aproveitar esse azul marinho e vou sombrear aqui em cima. Já aproveita com sombre, ó. Agora, gente, eu vou tirar meu esparadrapo que eu coloquei aqui embaixo. Para ele não marcar, né? E o que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui em cima também. Eu vou subir o meu pano um pouquinho mais para cima. Vou colocar agora essa fita aqui embaixo. Vou colocar agora essa fita aqui embaixo. para a minha tinta não passar para baixo. Para a minha tinta não passar para debaixo. Vou colocar o excesso da tinta para não borrar, posiciona o estrenço e vem preenchendo, ó. Vem preenchendo. Vem preenchendo. Vem preenchendo, você vem sombriando, né? Aqui em cima, ó. Nesse barrado Eu vou fazer um degradê nele Eu vou fazer Vou usar o preto E o azul marinho Então a gente vem Não precisa vir Até o final não Até onde está a fita aqui embaixo Não precisa Vem preenchendo ele Até aqui a metade mais ou menos Tirar, né? Cuidado Posicionar E vou continuar aqui do outro lado E aí 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 Quase terminando, né? Vamos até o final E aí Fiz a primeira sombra com o azul Agora Agora eu vou vir com o preto E nós vamos fazer Esse degradê aqui embaixo Então vou posicionar Então vou posicionar o extenso de novo Para cima Para cima Começa embaixo E vai mesclando Para cima Eu faço essa barrinha pequena Que é para não Que é para não Não gastar muita tinta, né? Fica um trabalho mais limpo Mais bonito Tá vendo? Tem o degradê aqui Posicionar ele aqui E vou continuar Deposita a tinta embaixo E é só matizando ela Mesclando esse preto com o azul Quanto mais você mesclar Mais bonito ele fica, né? E é só matizando ela E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá feito o nosso degradê, né? E aí é só voltar. A gente pode escrever aqui em cima, vou aproveitar esse preto, vou passar aqui em cima do sépia e vou passar aqui embaixo também. Vamos escrever o nominho? Se o nominho eu vou pôr no meio. Fazer com o preto mesmo, segurar bem firme. Movimento circular. Cuidado com as letras, tira bem o excesso do pincel. Tira bem o excesso, porque preto pra manchar, né? E assim não vai borrar e o seu trabalho vai ficar bem bonitinho. Tira bem o excesso do pincel. Tira bem o excesso do pincel. Prontinho. Prontinho. Porque essa suculenta aqui vai ser essa que eu vou colocar no YouTube. Mas eu vou virar aqui pra vocês, pra vocês verem o projeto completo depois que eu terminar. Essa última suculenta aqui, ela vai ficar lá no YouTube. Beleza? Então vamos fazer ela agora? Bom, meninas, agora esse pedacinho aqui do projeto, ele tá disponível aqui no meu canal, porque esse é um crédito da professora Rosa Ferreira, né? Então, da mesma forma que ela passou, ensinou, né? Gratuitamente, eu também vou repassar gratuitamente. Então, os créditos ficam aí pra professora Rosa Ferreira. Parabéns, uma excelente artesã, pinta muito bem, pinta muito, muito. Eu queria pintar pelo menos a metade do que ela faz. Ela já tá feliz, já. Se fizer pelo menos a metade do que ela faz, já tá ótimo, já. Então, vamos lá. Mas se você quiser adquirir o projetinho inteiro, ele vai tá lá no meu... na minha página do Facebook. Eu posso me chamar aqui também, no meu canal. Certo? Então, vamos lá, né? Eu vou misturar aqui o verde folha. Vamos começar com ele, com o verde folha. E vamos colocar aí o diluente pra gente poder espalhar bem essa tinta, né? Então, eu vou misturar aqui um pouquinho do meu diluente com o meu verde folha. Tá? E vou vir preenchendo. mais as pontas só um pouco pro meio. O stencil, ele tem a numeração, né? Vou terminar de preencher aqui e eu já mostro pra vocês. Ele tem a numeração da parte 1, parte 2, parte 3, vai até as 6. Então, quando eu tô gravando, eu faço um pouco devagar, que é pra as pessoas conseguirem pegar, né? Entender o que que é que tá sendo feito aqui. Então, o stencil, gente, eles têm parte 1, 2, 3, a 4, a 5 e a 6. E ele vem marcado, mas também vem os registros pra você conseguir encaixar, né? Então, eu tô aqui na parte 1, vou puxar meu stencil e vou encaixar aqui a parte 2. Ó, ele tem o registro dele, certo? Então, a gente consegue visualizar e encaixar certinho. Encaixando o stencil, a gente vai vir agora com o verde musgo, mais aqui, ó, no centro. Por isso que eu não pintei tudo com o verde folha, que é pra depois pegar a tinta, né? Então, ó, com o verde musgo, você vai vir fazendo só o meio. Não vai pintar tudo. Só mais aqui no centro. Vamos puxar parte 3, tá vendo? Olha, vai ficando assim. Vamos puxar a parte 3, vamos encaixar aqui também. Olha, tem um registro, você consegue visualizar pra você poder encaixar. Ok. Mesma coisa. Também, nós vamos preencher mais o centro. puxou a parte 3, tá vendo? Ele começa a aparecer, né? aí a gente vai vir pra 4. É a mesma coisa. Vamos encaixar, vamos achar aqui. Ele tem o registro, quando você pintar, você vai ver que ele tem os os registros. E também a mesma coisa. você vai vir, ó, pintando o centro. Ele começa a se completar, né? tá vendo? Ele começa a aparecer. e agora aqui, na parte 5, você vai vir com o branco. Você vai ler aí no seu extenso a parte 5. encaixar ele certinho. Aí. Quando você chegar na parte 5, você vai vir com o branco. Então, você vai sujar lá o seu pincelzinho, que você usou o verde. E vai vir com o branco agora. E aí E aí E aí Tá vendo? E agora vamos para a sexta parte Encaixar ela aqui 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 Aí meninas, quando chegar aqui na parte 6 O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui com o verde musgo E vai escurecer mais aqui Essas partes aqui de baixo Só de baixo Vai escurecer um pouco mais, tá vendo? E o resto é branco O resto é tudo com branquinho Vamos voltar aqui mais um Vai iluminar um pouquinho mais Que ele começou a secar ali Começando a escurecer Ótimo Tem Vamos fazer o que eu quero achar É isso aí E agora gente Nós vamos voltar lá no começo Com o verde oliva A gente vai escurecer um pouquinho mais Então vou voltar aqui no primeiro Ótimo Vou voltar lá no primeiro E vou escurecer um pouco mais O centro Do mesmo jeito que eu fiz Da outra vez Com o verde oliva agora E nós vamos fazer em todas as partes Novamente Encaixar todas Vamos ver com o verde oliva Escurecendo mais O que é o verde oliva Vamos ver com o verde oliva Vamos ver com o verde oliva Pronto. E agora a gente precisa iluminar um pouquinho a lateral dessa folha. Então a gente vai pegar um pouquinho do amarelo canário, com um pouco do verde folha, só um pouco. E a gente vai separar e iluminar. O que a gente vai fazer agora? Então a gente vai iluminar. Só o centro, está vendo? As laterais não, só o centro. Você pode aproveitar para separar um pouco mais também. As que estão por cima, você pode dar uma separadinha, está vendo? Com a própria tinta. Não vem até o final, para não juntar uma com a outra. E você separa as que estão por cima, com o próprio pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o próprio amarelo a gente vem separando aqui elas. Você coloca a luz, com a massa, separa. Para finalizar, eu vou voltar agora com o verde musgo. E vou separar um pouco mais bem abaixo aqui, ó. Também pode colocar nessa parte o verde pântano. Você volta com o branco, como é tecido, né? Ele começa a escurecer. Então, você volta com o branco e vem aí separando. Tá vendo? Eu tô fazendo uma sombrinha logo abaixo dessa covinha dela. E depois eu vou vir com o branco novamente. Para separar mais ainda. E agora, meninas, é só voltar com o branco. E retocar aqui essa segunda parte. Vamos achar aqui os registros. só voltar com o branco. Só voltar com o branco, porque ele começou a escurecer, né? colocar mais branco para iluminar mais essas beiradinhas aqui. E aí, aqui tem a parte 2. Acachar lá também. Lembrando que esses dois a gente não mexe. Só aqui, só. Esses dois aqui fica como está. E com o verde musgo novamente, a gente vai marcar só aqui as pontinhas, ó. Caixa lá o estêncil. Você vai marcar só aqui a pontinha, ó. E aí? 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 Terminou a nossa suculenta. Se você gostou, deixa o seu joinha. Eu vou virar aqui para vocês verem o projeto completo. Espera aí um pouquinho que vocês... Eu vou virar aqui. Bom, minhas, esse é o projeto completo. O resto dele, ele está à venda lá no meu... Na minha página do meu Facebook, que é CCR Artesanato. E está todos o passo a passo dos outros... Dos outros vidros, as cores que eu usei. Então, se você gostou desse passo de hoje, deixa o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Escreva seus comentários, dê a sua opinião, que é sempre importante, ok? Beijo e, mais uma vez, muito obrigada.